Esse vídeo é um oferecimento da GearBest e MVD Shopping Importado, links na descrição. Esse vídeo é um oferecimento da GearBest, que mandou pra mim esse headset, sensacional, achei que eles iriam mandar algo mais ou menos, um headset meio simples, mas não, me mandaram um headset foda pra caralho, esse aqui é o som. G941, headset com qualidade imensa, cara, eu achei que, eu me surpreendi quando usei esse headset, cara, qualidade de som, ele tem um sistema de vibração, mano, que dá um grave sensacional, cara, eu nunca vi isso em um headset, esse grave que eu escutei nesse headset aqui, cara, o headset sensacional, o microfone sensacional também, eu tô gravando esse vídeo com esse microfone, que é lógico, a qualidade não vai ficar perfeita por causa do meu PC, Mas ou o microfone ou o headset, a qualidade do abafamento, a qualidade do estofamento aqui do headset, da usabilidade dele, tá ligado? É muito bacana, curti muito o som dele também, é sensacional. E também eles me mandaram esse reloginho aqui, cara, que é uma pulseira, que monitora o batimento cardíaco, você pode conectar com o seu celular, você pode fazer várias coisas, eu ainda tô aprendendo a mexer, tá ligado? Mas cara, é sensacional, curti pra caramba esses dois itens, esses dois presentes da Gearbest, velho, eu vou deixar o link na descrição, se vocês queiram conferir, e é barato, é barato, tá mano? É cento e poucos reais, acho que cento e quarenta reais você consegue um headset desse aqui com a qualidade imensa. Então vamos ao vídeo aqui. Agora, galera, é o seguinte, eu separei algumas coisas aqui pra fazer um resumo para vocês, eu vou trazer mais vídeos aqui, resumindo notícias passadas também, porque eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo, então vamos lá. Primeiramente o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, cinco meses depois do lançamento, aqui tá com a língua diferente, né? No lançamento do Xbox One, já temos mais de 153 títulos melhorados exclusivamente para o Xbox One X, ou seja, 153 títulos rodando a 4K, HDR, ou com algum tipo de melhoria que não tem no Xbox One normal, por exemplo. Então se você já tem o Xbox One X, ou pensa em comprar, e tem algum título que tá aqui na lista aqui que você é muito fã, saiba que você vai jogar melhor no Xbox One X, por causa das melhorias, texturas, 4K, 60fps, alguma coisa ele vai ter de melhor do que na geração, no caso do Xbox One, né? Então aqui está a lista com 153 títulos, se vocês quiserem olhar aí, eu vou deixar na descrição para vocês conferirem, beleza? Então vamos lá. Agora aqui, galera, é o seguinte, teve um rumor, rumor não, teve um bafafá uma época aí, que quando o Sea of Thieves foi anunciado que iria sair no Game Pass, muitas lojas fizeram boicote, falaram que iria fazer boicote para não vender mais jogos e mídia física de Xbox, porque a Microsoft iria lançar os jogos no Game Pass serviço de assinatura, então eles estavam querendo fazer um boicote para não vender mais Xbox One, não vender mais Xbox One e jogos do Xbox One. E cara, isso daqui é uma prova de que, cara, nada disso interferiu na venda, por exemplo, do Sea of Thieves, cara. Está aqui no Reino Unido o Top 10 das vendas de mídia física do Reino Unido, é o maior mercado de games do mundo, tá ligado? Então a referência sempre se um game está indo bem ou não, geralmente é no Reino Unido. E aqui está o Top 10 dos jogos mais vendidos de lá de mídia física e três exclusivos do Xbox estão no topo dessa lista aqui, velho. Que é o Sea of Thieves, justamente o Sea of Thieves que está no Game Pass e Forza Motorsport 7, que o Sea of Thieves está em terceiro, Forza Motorsport 7 em quarto e o PUBG está em quinto, velho. Não tem nenhum exclusivo do PlayStation aqui. Só o Crash Bandicoke aqui, que no caso agora também está saindo para Xbox One. Então, esses são os três aqui jogos que estão vendendo no Reino Unido, vendendo para caramba, está no Top 5 aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Está no Top 5 do Reino Unido em mídia física. Então, algo interessante também para vocês fãs de Xbox. E aqui, galera, é o seguinte, é o PUBG também, aproveitando a matéria aí, né? PUBG Playgrounds terá seu primeiro fim de semana gratuito no Xbox One. Se eu não me engano aqui é de 19 a 22 de abril. Então, para você que não tem grana, não conseguiu pegar ele ainda, ou está com dúvida, tá ligado? De como que ele está rodando no Xbox, até porque também ele ainda está sendo otimizado, está em Game Preview. Então, ele está sendo trabalhado ainda para cada vez rodar melhor no Xbox, porque ainda tem alguns problemas. Mas, se você já queira testar o jogo, então saiba que ele vai sair gratuito aí de 19 a 22 de abril. Então, você pode jogar aí, você também que não tem dinheiro, tá ligado? Pode jogar gratuitamente nesses dias aqui e ver se o jogo está valendo a pena para você comprar ou não. E aproveitando isso também, o mapa Miramar, que sua mente tinha no PC, né? Agora também chegou no Xbox One. Então, além de você jogar esses dias gratuitos, você vai poder testar também o novo mapa no Xbox One. E também, de quebra, aproveitando a matéria, PUBG recebe a atualização dita como crucial. Ele recebeu as atualizações, se não me engano, acho que foi ontem, ontem de ontem. A atualização apareceu no meu console aqui, não tinha espaço. Eu até paguei alguma coisa para atualizar. Eu tenho que voltar a jogar para me ver como está o PUBG agora rodando no console, para me ver essas atualizações. Está aqui algumas coisas da atualização. Otimização, otimização e estabilização, jogabilidade. Tem várias coisas aqui que foram corrigidas. Correção de bugs, cosméticos, correções agendadas para problemas identificados. No caso aqui, são correções futuras que vão ser chegadas também no PUBG. Então, se você queira conferir com maior detalhe essas atualizações aqui, vou deixar o link na descrição também. Então, vamos lá. A próxima matéria aqui é... Confira as mudanças do multiplayer de Call of Duty WW2. Eu joguei esse Call of Duty, joguei bastante o multiplayer, principalmente o modo guerra, que é o modo que eu curti pra caramba. Mas eu não sou muito bom, velho. Mata-mata, essas paradas assim. E, e... Aqui uma coisa interessante. Tem um vídeo aqui, se você entende, manja de inglês, você pode ver o vídeo para entender melhor. Mas sim, são algumas... Olha pra você, ó. Call of Duty WW2 vem recebendo muitas mudanças para o multiplayer. Após ouvir o feedback da comunidade, a equipe da Slide Hammer Games está lançando uma abordagem renovada de sistema de divisões. O jogo se torna um pouco mais customizável, com um balanceamento melhor, abrangendo jogadores casuais e profissionais. Que você viu o meu caso, né, mano? Eu não sou muito profissional no Call of Duty, mata-mata. Eu sou mais casual. Eu jogo pra me divertir às vezes. Eu não sou muito de jogar multiplayer. Então, eu acredito que possa ser algo que vá me beneficiar também. Eu tenho que voltar a jogar ele. Eu vou voltar justamente por causa disso também. Eu quero ver o que mudou lá. E se você também estava jogando ou parou de jogar aí, volta lá pra você ver o que mudou. Provavelmente pode ter alguma coisa que possa te ajudar também aí no jogo. Então, interessante isso também. Hellblade, galera. Hellblade é o jogo exclusivo que estava no PlayStation 4. Chegou recentemente no Xbox. E, cara, a desenvolvedora do jogo já está fazendo uma campanha bacana, hein? Que é o seguinte. O desafio é o seguinte. Se a venda atingir 50 mil, 50 mil na primeira semana, ou seja, 18 de abril, o estúdio irá doar 25 mil reais. 25 mil, deixa eu só tirar o negócio da soné aqui. 25 mil reais para instituições de caridade. Caso as vendas atingir 100 mil, no caso 100 mil, né, unidades, o valor revertido aumenta para 50 mil. Uma bela iniciativa. Então, se você já estava pensando em comprar o jogo, compra ele na primeira semana aí, que você vai estar ajudando também aí a divulgar o jogo. Ou, no caso aí, a fazer uma doação para instituições de caridade, que vai ser algo bacana, velho. Eu achei bacana essa iniciativa aí do estúdio aí da Hellblade, que eu não sei como é o nome do estúdio, é a Ninja Theory. Então, muito bacana essa iniciativa também. E também, galera, o seguinte aqui, são seis jogos aqui, mais uma notícia aqui, né? Ó, mais seis jogos do Xbox 360 receberam autorização para o Xbox One X. Olha só que interessante também, para você que já tem um X aí. São esses jogos aqui, ó. Star Wars Force aí, Under the Shade. Esse joguinho aqui, ele foi dado nos games with Gold. Então, provavelmente, você vai ter ele aí. Red Dead Redept, ele tem entrado em várias promoções ultimamente também, se você não pegou antigamente. Você, talvez, pegou ele agora, ou, sei lá, pega ele futuramente também, que é um jogão sensacional. É, Darksiders 1, Gears of War 2, Portal 2 e Sonic Generator. Todos esses jogos que receberam melhorias para rodar no Xbox One X. Então, aqui no meu próprio Xbox One, que é um Xbox One Fat, ele também teve atualização, velho. Apareceu lá que ele já foi atualizado no meu Xbox One. Eu não sei se no meu Xbox One ele teve algum tipo de melhoria, mas sim, para o Xbox One X, ele tem melhoria aí para rodar melhor aí em Xander, Xbox, em Xander 4K, sei lá como é que fala essa porra aí. Ó, dentro de melhorias estão a melhor resolução, cores mais vivas, uma quantidade nove vezes maior de pixels na tela, velho. Olha só, muito bacana isso, velho. Então, se você já tem o Xbox One, dá uma conferida nesses games aí, caso você tenha algum desses aqui, como está rodando no seu Xbox, Xbox One X. E aqui, galera, mais uma notícia bacana para vocês aí, 19 jogos, 19 novos jogos anunciados na retrocompatibilidade com o Xbox original. No caso aqui, são 19 jogos do primeiro Xbox, o Xbox Cachotão, chegando na retrocompatibilidade com a família Xbox One, né? Xbox One S, Xbox One Fat e Xbox One X. Então, aqui está a lista dos jogos que vão chegar dia 17 de abril, aqui são todos esses que estão aqui. E dia 26 de abril vai chegar com uma porrada de Star Wars também aqui junto aqui, ó. Bastante jogos clássicos aqui da geração do Play 2, da geração do primeiro Xbox One, chegando para o Xbox One Fat, o Xbox One normal e o Xbox One Ness. Isso não tem no PlayStation 4, tá ligado? Isso somente tem no Xbox One. Então, belas notícias que eu passei para vocês aqui, tem muito mais, tem muito mais. Eu vou ver se eu faço mais um vídeo mostrando a maioria das notícias também que eu deixei para trás aí, comentando um pouquinho sobre ela, beleza? Se você queira comentar mais um pouquinho sobre isso aqui, queira bater uma ideia, um papo comigo sobre mais algumas coisas dessas aqui, queira fazer mais alguma pergunta, deixa aí na descrição aí, na descrição não, deixa nos comentários, nos campos de comentário aí, que a gente troca uma ideia sobre isso daí, beleza? Então é isso aí, tamo junto, muito obrigado por ter assistido aí. Não deixa de conferir nossos parceiros aí, a Gearbest, tá ligado? E é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e foi! E é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e foi!